Seu Clites, o que o senhor tá fazendo, seu Clites? Nós estamos colocando planos de fuga em ação. Ah, o que que o... O que que vai? Vai, viu? Eu quero ver como que vai ser o plano de fuga de... Amor, um doente levando o outro pra passear? Eu não, médico, eu sou doente. Então, não, é isso aí mesmo, é isso aí mesmo. E o nosso piloto tá ali, ó. O nosso piloto tá ali. Ah, o André é quem vai dirigir a ambulância, né André? É, mas no momento, disfarçadamente, nós estamos fazendo um reconhecimento do local. Vem comigo. Vou, vou lá. Vamos reconhecer, fazer o reconhecimento do local. Ali, ó, tem os biobos que é pra gente esconder, tá vendo? Aquele biobo lá, ó. Ah, tá, ali, vocês já vão usar. As caixas de papelão aqui pra gente camuflar. Ah, tá bom, tô entendendo tudo. Tá entendendo tudo? Aham. Aí tem os carrinhos aí também. Mas nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar mesmo. É a mulher da roupa. Ela que não vamos pegar. Eu tomo o pijama dela, jogamos dentro daquele carrinho de roupa e vamos que vamos. Ah, por um acaso é aquele ali, o carrinho? Não, aquele grandão. Ah, o maior? Aquele cabideiro. Ah, tá. Você vai divulgar. Tá, tá bom. Não, chega, né? Tá bom. Vamos, deixa eu ver por onde que vocês vão fugir agora. Qual que é o... Gente, como que pode uma coisa dessa? Um doente levando o outro pra passear. Só aqui mesmo. Não, você tá vendo? Um doente levando o outro pra passear. Aí ele tá me mostrando a rota de fuga. Como que é? É o plano. Luciana, você tá vendo? Vê quando a Camila vê. A Camila vai brigar com o pai dela. Aí ele vai pegar uma acelerada aqui, ó. Olha, ele deu umas coisas aqui, né? Aí ele vai mexer, né? Eu tenho que mexer, né? Não, eu tenho que mexer, né? Ele vai para cima. Agora vai para cima. Ah. A linha assim, são os elevadores especiais. Só funciona com o celular. Então tem que prender o celular de uma das médicas, entendeu? Ah, tá. Entendi. Entendi, seu Euclides. Ah, tá. Aquela moça é a que o senhor tá planejando sequestrar, então. Vê se pode. Um doente levando o outro pra passear. Ai, que lindo. Que lindo. Camila, eu magoei. Camila, olha o que que seu pai tá aprontando. Levando o Silvio pra você. Se eu... Não. Eu posso... Não, você... Vocês...